Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do César por aí. E o vídeo de hoje é muito inusitado, na verdade faz anos que eu tô enrolando pra fazer algo assim. E é a minha primeira tatuagem, então vocês vão ver passo a passo do que eu tentar mostrar aqui. Eu tô até um pouco nervoso, porque eu nunca fiz. Mas a gente tem uma tradição muito massa na família, que a gente tem uma árvore de analógica completa. E aí os números de cada um da família. Então a gente vai tatuar em italiano, então as meninas vão tatuar em manuscrito. O número em italiano, como escreve, tipo, sei lá, de Tianovia, que é o meu, por exemplo, seria. E os meninos vão tatuar em algarismos romanos. Então eu, meu primo, meus primos, vão tatuar em algarismo romano. E o meu vai ser X1X, que é de 19, eu sou o número 19 na família, nasci ali naquele momento. Então vamos ver como vai ficar, vou fazer aqui, ó, no antebraço esquerdo. E medinho, que eu nunca fiz, não sei se vai doer, se não vai. Mas quem já arregaçou o peito como eu, tá bom, velho. Acho que a dor não vai ser o maior problema. Olha lá a maninha fazendo. Caramba, tava sorrindo, viu? A câmera fez careita. E aí, mãe, dá pra ver. Ai, ficou linda. Ai, que bonitinho. Vai, tira, é, coloca na luz. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Gostou? Tô se apropriando do local. O que tu fazem lá, o ZL, né? A prima lá fazendo. Acabou. As pandas de boa. Minha mãe falando que tá muito grande lá. Peraí. Lá fora. Você quer explicar um pouco aí do que que é cada coisa? Ou, tipo... É, esse ali é o bife. Aqui é a água, né? Pequenininha. É. Ah, de boa. E aquelas ali é a máquina. Olha lá. Muito engraçado. Dói muito? Bastante, né? É. Que bom. Pra caralho, mano. Olha a cara da moça ali, ó. Tá doendo, moça? Cara, dá. Não consegue nem responder. Mas segura a respiração. É. Isso ajuda? Ajuda. Tem várias, né? Eu tenho várias. O que é que tá aguentando bem? Eu sei que é desmaiar na primeira agulhada. O que é que tá aguentando bem? É? É? Não, se for assim até o fim, tá de boa. É assim até o fim? Ah, cada vez vai piorando mais, né? Mano, que bom que você fala coisa boa, né? Fala as coisas pra realmente acalmar as pessoas. Dói nada. Alex falou que doía até a alma, né, Alex? Não, não, não. Mas já vai preparado pro pior, né? Ainda não chegou na pior parte? Ainda não chegou na pior parte. Então fodeu. Acabamos. Acabamos? Acabou. Dei trabalho, Alex? Chorou muito. Chorei, né? Valeu, mano. Aqui é um par. A reação. A de no espelho. Já era. Isso aí, nós terminamos a família. Parte da família, porque o resto ainda vai fazer depois, outro dia. Mas aqui tá a minha. Fiquei feliz demais de fazer. E com significado melhor ainda. É isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.